E vamos que vamos! E vamos, galerinha, Roosevelt Potec de novo na área para enfrentar mais outro boss com ele, esse belo personagem aí, essa bela homenagem que eu estou fazendo a ele, Jack Sparrow, é galera, esse pirata super famoso aí, Jack Sparrow galera, é isso aí galerinha, vamos que vamos! Vamos continuar as aventuras de Jack Sparrow no jogo Dark Souls 3, eita, não, tá bonito ou não tá hein, esse pirata dos sete mares, tá bonito demais esse Jack Sparrow! E vamos embora galera, vamos para mais outro boss, Jack no das profundezas, e vamos partir né, vamos partir, estamos aí com a ajuda de dois piratas, Horácio Silencioso e Henry de Astora, dois piratas aí galera, que faz parte do grupo do Jack Sparrow aí, pirata aí doido aí, vamos embora! Vamos partir galerinha, lembrando galerinha, chinelada no joinha, quem não foi inscrito no canal, se inscreva, e vamos lá, Jack Sparrow! Vai da frente, Horácio! Eita! E agora? E agora? Eita gordinho! Agora que a gente deixou o Boyz aqui, ó. Tome-lhe! Eita, nojo! Vitória de Dex, Perro! Esse orácio me deu uma atrapalhada ali, rapaz. Vitória Dele! Jack Sparrow! O pirata aí. Fonfarrão, galerinha. Eita, nojo que vamos. Vamos partir para o próximo. E no próximo Boyz a gente volta com mais Jack Sparrow, galerinha. Beleza? E fui!